Música O prefeito de Farroupilha reconhece que o volume de emendas parlamentares e os recursos do pré-sal são importantes para a administração municipal. De acordo com Clayton Gonçalves, os recursos são fundamentais para a melhoria da cidade como um todo. Clayton avalia que o volume de recursos que Farroupilha deve receber oriundos do pré-sal será menor do que o projetado. Ele também falou durante entrevista coletiva sobre a reforma da Previdência, incluindo os estados e os municípios, e a proposta de transformar a Biblioteca Pública Municipal de Farroupilha num centro cultural italiano. O chefe do Executivo Municipal fez um apanhado histórico sobre o uso do petróleo pela humanidade. Nós precisamos avaliar o assunto de forma mais ampla, mais robusta. Vamos lá, pré-sal se refere à extração de petróleo, de óleo bruto, de óleo natural, em águas brasileiras. E sobre essa questão, nós temos hoje, de forma impressionante, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, aqui em Bacia Brasileira, em áreas de captação do Brasil. E já dizia Monteiro Lobato falando sobre petróleo, ele é um visionário, e poucas pessoas conheceram Monteiro Lobato como eu conheci, porque eu li todas as obras infantis de Monteiro Lobato mais de uma vez, e ele tinha ideias realmente muito avançadas. E Monteiro Lobato já fazia alusão ao nosso petróleo, petróleo brasileiro. E chegou a hora de explorarmos esse petróleo, de sermos uma reserva. O que eu quero dizer é que nós estamos na contramão da história. Quando o petróleo era fundamental para a economia do mundo, nós guardamos o petróleo, não sabíamos que tinha. Quando o petróleo nós sabíamos que tinha, ou prospectamos ele, e fizemos alusão em ter grande riqueza, grande reserva, o mundo caminha na busca de energias renováveis, cada vez mais e muito menos na busca de energias fósseis. E o petróleo é uma energia fósseis. Então, preservando o meio ambiente, aplaudindo o meio ambiente, hoje nós estamos muito mais vocacionados a desenvolver produtos à base de energias renováveis. A luz solar produzindo grande energia e outras mais. Nesse conceito, nós vamos ter uma grande mudança, por exemplo, na indústria automobilística, leve e pesada, no mundo inteiro, nos próximos anos. O que nós pensamos, e aí Monteiro Lobato e eu, nós dois aqui dialogando, é que talvez nos próximos 20 anos a gente tenha uma mudança no conceito de consumo no mundo inteiro. E nesse diálogo com Monteiro Lobato, ele diz o seguinte, não está escrito, mas eu estou aqui fazendo uma revelação profética, ele diz o seguinte, que o petróleo não acaba antes de se mudar a planta energética do mundo. Ou seja, nós vamos ter mudança na planta energética antes que o petróleo acabe. Logo, nós vimos isso no pré-sal. E aí respondo a tua pergunta, o pré-sal que esperava arrecadar um recurso, arrecadou muito menos que o recurso esperado. Por quê? E quem comprou a maior parte foi, na verdade, a própria Petrobras. Então, quer dizer o quê? Não tem mais muita gente interessada em combustível fóssil. Ou seja, a riqueza que nós tínhamos, ela ruiu. Logo, nós estamos, sim, fazendo um alcance de um produto que tem valor, muito valor, o petróleo tem muito valor, mas ele tem tempo finito para ter essa grandeza, esse valor. Logo, o recurso que os municípios vão auferir do pré-sal também deve diminuir, aqueles investimentos que nós já havíamos pensado em propor dentro da questão da saúde e da educação, eles vão ficar com recursos menores. Nós precisamos fazer uma remodelação na planta financeira da prefeitura e buscarmos outras fontes para podermos tocar esses projetos em 2020. Sobre a reforma da Previdência, incluindo estados e municípios, prefeito, como é que Farropilha fica nessa história? Farropilha fica muito bem se levar em conta a questão recursal. Por quê? Porque o prefeito de Farropilha, desde 2013, trabalha a questão do fundo de previdência do município. Ou seja, recupera esse fundo. O fundo hoje é saudável, é recuperado, está recuperado. Ele tem prestações a cumprir, mas ele está recuperado com um projeto financeiro adequado. Logo, a reforma administrativa que equaliza os avanços do funcionalismo público aos dos trabalhadores em geral, equaliza ao sistema geral, ele permite dizer que as reservas financeiras que nós fizemos, elas nos permitem galgar um futuro mais tranquilo do ponto de vista que nós vamos ter o impacto menor de previdência. E esse impacto menor de previdência, num fundo que foi preparado para ser muito mais robusto, ele garante a condição de se ter aí um desencaixe menor do que aquilo que nós estávamos pensando que seria. Eu imagino que, como é lei geral, como é uma regra geral, vai alcançar todo o Brasil, não é menosprezo ao funcionalismo daqui ou a colar, não é de Farropilha, não é de Porto Alegre, não é de Belo Horizonte, enfim, é uma regra geral e todos nós, estados, estamos sujeitos à regra da União e todos nós, municípios, estamos sujeitos à regra do Estado e da União. Logo, não há muito que se discutir aqui, mas penso que Farropilha se preparou para ter um fundo capacitado para o desencaixe proposto até aqui e que, num desencaixe menor, vai ter, na verdade, não superávit, porque não existe superávit em fundo, mas vai ter uma capacidade financeira para cumprir as suas aposentadorias de forma muito mais tranquila, vai navegar em águas mais tranquilas no futuro do que estamos navegando hoje. Sobre o futuro da biblioteca, prefeito, existe uma proposta para transformar ela num centro cultural italiano? O que o senhor pode comentar em relação a isso? Estive com o cônsul, o senhor Bortot, esta semana, estivemos em Porto Alegre, nos reunimos, junto com alguns empresários, e quero fazer aqui uma saudação ao Gelso Castelan, que esteve lá conosco, móveis florence, e nós estamos trabalhando o tema de que Farropilha necessariamente precisa ser protagonista na questão da cultura italiana. Nós somos o berço da colonização, mas o berço da imigração italiana. Embora houvesse colonização em um processo associado ao processo de Farropilha, nós temos aqui os primeiros passaportes italianos, nós temos a primeira missão oficial da Itália em solo brasileiro e aqui em Farropilha. E levando isso em conta, e levando também em conta o prédio da antiga biblioteca, que foi o primeiro passo municipal e que em um determinado momento se tornou exíguo para exercer a função de biblioteca pública, por ser dois pisos e por não alcançar segurança necessária, porque precisa passar por uma grande remodelação, nós achamos que esse seria o marco zero da imigração italiana no nosso município. E fizemos um projeto para esse local que apresentamos ao Ministério da Justiça e a alguns recursos importantes do Ministério da Justiça. Apresentamos ao embaixador da Itália no Brasil, em Brasília, e apresentamos ao consulado. Já estivemos lá mais de uma vez, apresentamos esse projeto ao consulado italiano aqui em Porto Alegre e nesse momento, nesta última semana, fizemos o referéndum deste alcance, enquanto esse projeto tramita no Ministério da Justiça na busca de recursos. Para se ter ali, a gastronomia italiana instaurada, o ensino da língua italiana, o abraço ao jovem italiano que hoje sai do campo e que fica eventualmente colocado dentro de um equipamento da indústria, da indústria mais pesada, da indústria metal mecânico, da indústria do calçado, da malha, enfim, mas da indústria da mão de obra de menor valor agregado e que nós pensamos que esse jovem precisa, dentro de um centro de informação, também ter um avanço dos seus equipamentos para poder, adiante, poder oferecer à cidade condições ainda de grandeza maior na relação trabalho e renda dentro desse centro de cultura italiana, numa aproximação da Itália, na aproximação para convênios, através do gemelágio. Estamos prospectando mais um gemelágio na Itália, para que possamos ampliar, numa cidade um pouco maior do que Latina, para que possamos prospectar lá uma relação não conflituosa, mas de complementaridade dentro da formação de mão de obra, seja na indústria têxtil, seja no vestuário, no calçado, seja no metal mecânico, mas muito também na tecnologia e na inovação, que é a vocação do município a partir da chegada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Instituto Zenit aqui e do aprimoramento da Universidade de Caxias do Sul numa amplitude através das oficinas de tecnologia instaladas recentemente com equipamentos aqui na cidade de Farroupilha, que devem começar a operar a partir do início do próximo ano. Então temos aí grandes questões pela frente, mas precisamos dar vocação à cidade, precisa ter o seu umbigo preservado para que ela possa ter, na verdade, a grandeza de uma cidade italiana, com relação italiana, como é o caso de Farroupilha. Farroupilha é o berço da imigração italiana no estado do Rio Grande do Sul. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti.